E aí, opa! Vamos lá, hein, mano. Vamos profetizar aqui, hein. Quem que vai ser o primeiro? O Kid! Ah, não. Vai ser o Xamã, cara. Eu tô ligado. Ela nem tá aí, velho. Eu nem tô aqui, velho. O Xamã não tá nessa partida? Não. Não. Tá assim, hein, Xamã Games aqui, ó. É, o Jonas. Ah. Entendi. Já começaram a pipocar gerador. Caralho. Alguém pulou, na real, né? Porque aquilo é diferente. É, não. É diferente. O sobrevivente eu acho que nem o outro. Ah, é novo? Eu não sabia era isso. Alguém já sabe que é assassino que é sincron? Ah, nessa fase aqui deve ser o... Que burro, velho. Nessa fase aqui deve ser o Trapper. Não! Mas você é burro, velho. Burro. Que que tá acontecendo com o Xamã, velho? Ele tá vindo pra frente, tá? Tipo, o Otá, é o... Nossa, já era, tá? Olha o gancho ali, ó. Aí, ó. Já do lado do gancho, tá? Que loucura, velho. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Você explodiu o bagulho. Parabéns, Xamã. Isso sai errado. Sacanagem com o Valval. Era uma vez, menino. E aí, quem que vai tentar ser herói aqui? Eu não sei, hein. É uma excelente frase. Uma excelente frase. Taca ali pau, chama o... Ele tá ali, galera. Eu tô... Eu tô vendo ele. Tá ali ele. Calma, se você fugir por conta, eu tenho que te medir. Mas... O Valval já tá até com um bagulho lá, né? Ele não é que te medir porque o... Porque o Sintz botou duas armadilhas. Então, você tá vendo tudo, então, de pertinho. Vem, cara, filho. Então, tudo, cara. E seu menino aqui? Oh, oh. Opa! Alguém pisou no cocô, hein? Pegou o tiro. Ah, mano, mas como é que ativou, velho? Que horrível. Bagulho tosco, velho. Ajuda ele a fugir da armadilha. Ajuda ele a fugir da armadilha. Rapidão. Esse vai ser sem graça, hein? Caralho, que tristeza, velho. Nossa, que vídeo ruim, tá ligado? É, o vídeo da hora, né? Tá ligado aqui, pessoal. Mas, tipo, na hora que eu te salvei ali, que fodeu, né? Porque, tipo, eu te salvei o negócio e não caiu na armadilha, tá ligado? Agora tô correndo tudo errado aqui, tá ligado? Não foi o primeiro a ser pego. Não ativou a armadilha quando eu passei. Por isso que eu pensei, ela tá longe, tá ligado? Aí depois que eu terminei, eu nem consegui andar. Eu já caí direto nela, velho. Até dei uma movimentadinha com a câmera pro lado, mas não com os pés do profissional. O Heitor gemendo um monte e quer se esconder, tá ligado? Então tá bom, velho. Mano, mano, eu acabei de estar dessa mesma maneira e passei com você numa boa. Esse vídeo aqui tá muito empolgante ver os amiguinhos sendo dilacerados pelo assassino. Pior que será que não vai ser o Kid mesmo, primeiro por varal? É a missão do diazinho. Claro, amigo, olha a contagem ali, a quatro. Olha a contagem ali que é sucesso. O Loupe, tu... PÁ! Falou a Finko? Falou pra você. Sinto muito. Então eu tava indo... Ah, não! Nossa, todo mundo, velho! Ah, não, sabe o que eu falo? Ah, isso já era, isso já era. Todo mundo deitado, tá? Xamã, agora é a sua hora de brilhar nesse jogo. É a sua hora de brilhar. Como é o cara vai brilhar, o maluco fica pingado no chão, velho? É a tua hora de brilhar, Xamã. Vai, Xamã, tenta salvar pelo menos um, velho. Pelo menos um, cara. Nem o Fé no Xamã, hein? Não dá uma facilidade pra todo mundo. Oh, que bugue! A menina, fica o que tá jogando ali no chão. Que isso, esse solado? Ele não tá aqui, Xamã, vem comigo também. Xamã, rápido, aqui, 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 aqui. Muito bug, velho, eu tava te salvando, Heitor. Mano, você já tinha me salvado, eu tava no chão, velho. Eu tô quase levando o lugar. Aí voltei pra lá e morri, tá? Morreu, morreu. Ah, que fossa, mano. Não! Falou! Xamã. Xamã, olha o target, tá ligado? O que descapou, mas tá bom, mano. Tá todo mundo fodido pra caralho, tá ligado? Nossa, muito bug, Heitor. Caralho, que triste. Ah, que triste, mano. Dá pra me de braço, assim, Afinco. Caralho, hein? Dá pra ter saído numa boa, velho. Tinha mó tempão ainda, tá ligado? Enterrando meu espaço aqui, tá ligado? Ah, eu queria me dar uma erradinha, cara. Já era. Tem uma armadilha aqui, tá ligado? Ah! Mas é que não tem errado, tá ligado? Caiu na minha própria armadilha, mano. Que burro, meu. Tá ligado? É só ficar apertando. Vem, cara, Afincão. Pode Afincar aí, pode Afincar. Ah, Afinco tá morto já, né? Ele tá indo pro lugar gostoso, mano. Ih, Afinco. Vai morrer. Kid, que tal? Não, que tal nada. Eu tô procurando já a escotilha aqui, porque eu já tô ligado que já era, Afinco. Olha que cara lixo, velho. Pronto. Eu tô seco na escotilha aqui. Vem cá, Afinquinho. Tivemos um pequeno contratempo ali. Mas o Afinco veio pro lugar da hora mesmo, velho. Da hora mesmo. Sertezo que é lá embaixo, tá aí. Afinco, você já ouviu falar na iniciativa geradores? É, ele vai ligar um gerador aqui mesmo, ó. Quase que eu tiro. Putz, pior que é lá embaixo mesmo, meu kit. Moe eu pra nós. É, Afinco, sinto muito pra você. Mas o nosso foco agora é na sobrevivência aqui dos espécimes. Imagina que louco esse joguinho aqui com aquela musiquinha de... Eu tô tentando, David. Eu tô tentando. Vou me ajudar pra você aí, kid. Sai, 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 sai. Corre boneco. Corre boneco. Vem cá, porra. Para você brilhar, hein? Hater Games. Hater Games. Hater Games. O que é isso? Hater Games. Hater Games. Nossa, que triste, velho. Nossa, meu jogo burrou completamente, pessoal. Não sei o que tá acontecendo aqui. Ficou tudo preto, é sério mesmo? Sério mesmo, se mentir. Cala a boca, velho. O Kid acha que é um ator... O cara é o péssimo ator, tá ligado? Não, vocês não têm ideia. Não teve nada a ver com o que ele falou. Foi cagada mesmo, tipo, muita cagada. O Heitor tá ligado. Opa, olha esse xamã querendo ligar. Ah, não, peraí, deixa eu ir lá buscar ele, vai. Tá na hora do xamã morrer já, vai. Tá na hora do xamã. Ô menino conde, você não tem um coto médico aí que você não pode usar você, né? Tá bem, calma, eu vou me rilar. Mas é que a situação não tá muito favorável pra mim, entendeu? Ah, não consegui me relaxar. Ai, acabou. Acabou. Mas o Heitor não trabalha com o Hit, então... Senão adiantou de nada, velho. Isso aí, sem isso aí dá no mesmo. Volta aí. Hashtag satiado. Vamos lá, vamos lá. Agora mais, agora mais. Não tô vendo, não? Kid, Kid, Kid. Prova. O negócio desse pra assistir, mano. Você tem show ao vivo aí no seu quarto? Eu não tô te vendo, eu não sei onde você tá. Ah, tá. Deixa eu ao vivo. Era por um momento que eu viajei, absurdo. Hum, safadinhos. Tô aqui no gancho aqui, pessoal. É o seguinte... Tem, mas deve ser o seguinte. Cara, o melhor pro bromeu é o melhor, cara. Porque ele é o mais básico que o que mais mata, velho. Que sacanagem. Ironia do destino, ter um gancho do lado do gerador. É, pois é. A vida tendência. Vai dar aquela esperança, mas deixar com medo também. Ah, a vida tendência. A vida tendência. Agora que eu parei pra pensar nisso. Droga. Hum, hum. O vivo na época revive. Revive, revive não. Resiste. Ih, morri. Com certeza que ele tá em cima da escotilha, esse filho da puta. Ah, dessa vez eu não perdoa, não. Não deu, não deu. Escotilha mentira. Escotilha mentira. Escotilha mentira. É, eu também. Por um momento. Ótima, ótima título com o vídeo. Deseneguban, assim, de assassino também. Vamos ver quantos pontos. Ó, fiz até que bem. Fiz até que bem. Uma excelente frase. Fiz até que bem. Até que fiz uns pontos. Ótimo título também. Um oferecimento. Xamã Games. Samus todos iguais. Samus. Samus. Ah, aquela do Metroid lá, né? É. Vai a atriz escotilha, chama-se o doente. Mano, é óbvio que os cinco saem em cima dela, velho. Tô não. Eu também acho que não. Essa é uma das fases mais difíceis de achar escotilha. Cotilha mentira. Ai, que agonia foda. Falou! Ah, vai tomar no cu de novo, velho. Ele achou escotilha? Azul. Caralho. Olha escotilha. Olha escotilha. Nem achei. Eu sabia que ela tava aí, tá ligado? Falou! Eu nem achei a escotilha, velho. Nossa, Samus. Pior que na hora que você tinha chegado perto dela, a tela tinha travado, mano. Eu achei que você ia cair, tá ligado? Eu ouvi um barulho, cara. Eu acho que eu tava perto, mano. Tava perto. Tava perto? Tava perto. Ah, mano. Que merda, mano. Escotilha de novo, velho. Caralho. Samus só escapa por escotilha. Tava perto.